Estamos começando mais um programa CFW. No programa de hoje vocês poderão conferir uma cobertura do aniversário de 19 anos do Salão Sônia Oliveira, que é parceira da agência há muito tempo. Poderão conferir também a participação da Thaisa Lima, que foi a vencedora da última edição do concurso A Mais Bela Debutante. E o programa CFW também prestará uma homenagem a Liliane Pestana, a loira do casarão. E o programa CFW veio prestigiar a comemoração dos 19 anos do Salão da Sônia Oliveira. São muitos anos de atendimento de qualidade e profissionalismo, sem contar na simpatia da Sônia Oliveira e de toda a equipe, sempre trabalhando com os melhores produtos, Sônia Oliveira é referência em nossa cidade. Estou aqui com a Sheila Oliveira, ela que é filha da Sônia. Sheila, quanta emoção, né? 19 anos do Salão Sônia Oliveira. Sim, se manter no mercado de trabalho há 19 anos, com toda dedicação, com amor, com todo profissionalismo, buscando tendências, sempre se aprimorar, se aperfeiçoar, buscando tendências, moda, estética, beleza, autoestima para os nossos clientes. É maravilhoso e é muita felicidade podermos estar juntos em tantos anos. Imagino que você não pode deixar de agradecer alguns parceiros que contribuíram para esse momento, todo esse apoio na comemoração dos 19 anos do Salão. Sim, eu já gostaria de agradecer muito a todos os nossos apoiadores, como a padaria do Recanto das Palmeiras, com o nosso bolo de aniversário, a nossa Gisela Issa, Xalita, com seus bolos maravilhosos também, a Márcio Martins, fotografias, a agência da Rosana Guzmão, a Lena da Dígitos Cursos, também a Delusius Capilar, a Acmos, com toda a gama de produtos maravilhosos, com espar dos pés, tratamentos faciais, a Mary Kay, com toda a parte de maquiagem também. Gostaria de agradecer também a Clínica Ser, que é uma clínica do doutor Tiago Mendonça, que vem mostrando para a gente muito profissionalismo, busca sempre se aprimorar na área de fisioterapia, buscando reabilitar seus pacientes. Também nós temos a Marinês Doces. Não posso deixar de mencionar a Delirium Cosméticos e a Outside Propagandas da Nazaré. Sheila, com tantos profissionais bons apoiando esse evento, não poderia deixar de ser esse grande sucesso. Parabéns mais uma vez, sucesso hoje e sempre, porque vocês merecem. Obrigada e obrigada a todos, todos os clientes, todos os colaboradores, todos os apoiadores. E se não fossem todos vocês, não teria sido possível o nosso evento. E agora eu vou falar um pouquinho com a Bárbara e com o Anderson Amaral. O que vocês trouxeram de novidade para a comemoração de hoje? Trouxemos o Spa dos Pés e qualidade de vida para as pessoas, proporcionando uma tarde muito agradável para a mulherada. E o relaxamento com a qualidade de vida e outros produtos também, proporcionando um dia incrível. O que você pode falar para a gente, o Anderson? Eu gostaria de reforçar o grande dia que foi hoje. O quanto nós podemos colaborar com essa grande festa e dizer a todos que a união faz a força. Então eu gostaria de agradecer muito por estar participando, por ter participado hoje, de trazer essa qualidade de vida que são os produtos Acmos. E dizer para as pessoas que ainda não conhecem os produtos Acmos, que possam estar conhecendo como uma oportunidade de negócio ou como qualidade de vida. Estou aqui com a minha diva, Lena Souza. Conta para a gente como é essa parceria do Salão Sônia Oliveira com o Instituto Sawana. Então, Rosana, diva é você, minha querida, linda, que eu admiro muito. Então, essa parceria é uma parceria de sucesso, que eu adoro muito, eu amo o Salão da Sônia. Aqui elas recebem doações de cabelos e esses cabelos são encaminhados para o Instituto Sawana, onde esses cabelos são confeccionados perucas, onde essas perucas são doadas para crianças e adultas com câncer. É realmente um projeto muito importante e a Sônia e a Sheila sempre muito engajadas nas causas sociais, não é verdade? Sim, elas se dedicam muito, elas se dedicam muito no que fazem e quase todas as semanas elas estão lá no Instituto carregadas de cabelos para me entregar. E eu já queria, Rosana, aproveitar o momento aqui e agradecer todas as clientes aqui da Sônia Oliveira, que doam seus cabelos, agradecer a parceria e a confiança de doar os seus cabelos, onde serão entregues para o nosso Instituto Sawana por Todos. Muito obrigada a cada um de vocês que ajudou e que levou esse cabelo a um Instituto e que com certeza arrancou algum sorriso de alguma criança ou de algum adulto que recebeu a sua peruquinha. Vou falar um pouquinho com a Sueli Peixoto, ela que fotografou as clientes da Sônia Oliveira ainda mais lindas depois de toda a produção. Como é que foi, Sueli, essa experiência? Rosana, foi um prazer estar aqui nesse dia maravilhoso, em comemoração aos 19 anos do Salão Sônia Oliveira. As clientes ficaram ainda mais lindas, maravilhosas, arrasaram nas fotos e aí vocês vão poder conferir também o resultado. Então vamos conferir? Vou falar um pouquinho com a Deise Ferreira. Deise, você que representa a Mary Kay e deixou as clientes da Sônia Oliveira ainda mais bonitas na make para fotografar e arrasar, né? Sim, Rosana, é verdade. Hoje foi um dia muito especial. Tivemos aqui um dia para as clientes de Rosana em uma data tão especial onde ela comemora 19 anos de muito trabalho, persistência e também de muita carisma, né? Então nós proporcionamos às clientes um dia de beleza com spa facial, limpeza de pele, maquiagem e tudo de presente para elas. E isso é muito importante, né, Deise? Sim, sim. Autoestima, né? Que de dentro para fora. Então as mulheres já são, elas são lindas, maravilhosas. Nós apenas realçamos a beleza dela com os produtos da Mary Kay que são maravilhosos, mas a autoestima, né? Então é fechamento. E eu também estou usando esse batom maravilhoso que é lançamento, né? Da nossa coleção nova, outono e inverno da Mary Kay, com as cores do inverno. Maravilhoso. Ela me elogiou, gente. Ficou linda. Obrigada. E vocês poderão conferir, né, como que foi o trabalho, o resultado desse trabalho incrível da Deise e como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais, Deise. É Deise Ferreira Mary Kay no Instagram ou no Facebook. Muito obrigada. Obrigada a você. Estou aqui com a Cristina Pedra, ela que é cliente da Sônia Oliveira há muitos anos. Cristina, o que você pode falar sobre essa comemoração de 19 anos do Salão Sônia Oliveira? A Sônia realmente tem muito a comemorar. Sou cliente há mais de 15 anos e nesse tempo todo, profissionalismo, competência, receptividade é a tônica do Salão da Sônia Oliveira. Estou aqui com a Nazaré Mendonça, ela que também é cliente há muitos anos da Sônia Oliveira. Nazaré, o que você tem para falar sobre esse momento tão especial que é a comemoração dos 19 anos do Salão? E eu estou muito feliz pelo sucesso de Sônia, que é salão bem frequentado. Sônia é uma profissional de primeira linha, com a filha dela também, Sheila. Então nós da Outside Propaganda viemos aqui dar os parabéns e eu como cliente e amiga vim parabenizar e dar um abraço apertado e desejar cada dia mais sucesso, mais 20, 30 anos de sucesso. E finalmente estamos aqui com a querida Sônia Oliveira, ela que é parceira da agência há muitos anos. Sônia, 19 anos, não é isso? É, Rosane, realmente carreira solo, 19 anos, né? Mas eu tenho de profissional 44 anos. Meu Deus, Sônia, é muito tempo, são muitos anos de dedicação, profissionalismo para poder você chegar onde você chegou. É, foi uma das coisas que eu estranhei muito nesses 19 anos aqui, foi porque em outros lugares que eu trabalhava eu prestava serviço. E era super agradável prestar serviço. E ser proprietário é uma coisa muito... é diferente. É desafiador, não é verdade? Mas eu como sou apaixonada pelo que faço e acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, Deus me deu uma profissão que eu amo. Eu amo tudo, eu amo o meu trabalho, amo os clientes, amo a todos. E parece que esse amor, parece que emana, porque eu, por exemplo, eu tenho o Márcio Martins como parceiro, como colaborador nesse tempo. 18 anos que eu conheço e está sempre ao meu lado. Eu até digo que o meu filho é do ativo, entendeu? Sou muito feliz e esses 19 anos realmente me emociona por ser uma carreira solo, só por isso. E a gente percebe isso, que não são apenas clientes, eles viram seus amigos. É verdade. Sim, é uma amizade, é como se fosse uma grande família. Gente, é uma coisa tão especial, que até distante de todos, eu sinto a presença e o amor. Nos momentos difíceis, estão todos junto comigo, onde quer que eu esteja. E quando o dia amanhece, realmente estão procurando para saber alguma coisa, o que houve e tal. E eu faço o mesmo com eles. E esse é o segredo do seu sucesso, Sônia? Eu acho que sim. Eu acho que o olho no olho, perceber que a pessoa não está bem. Muitas vezes você não vai procurar só a parte estética, procurar um carinho, uma palavra amiga, uma atenção. Você tem que se colocar no lugar do outro, como o cliente, para você sentir mais ou menos o que ele está sentindo, para você poder alcançar o objetivo dele quando foi te procurar. Então, na verdade, é ser humano, né? É o ser humano. Não é uma técnica que eu recomendo a todos, porque infelizmente o negócio é negócio, mas para mim deu certo. Sônia, esse amor que você emana, que realmente é o seu diferencial, porque a gente pode sentir isso. Todas as clientes que a gente conversou, que falam a mesma coisa, que acabam virando sua amiga pessoal. E isso a gente vê mesmo, toda vez que a gente chega aqui, a gente se sente em casa. Então, vocês têm que vir conhecer a Sônia, o trabalho dela, porque realmente, gente, vale a pena. Porque foi o que você falou, não é só oferecer um serviço de qualidade, né? Mas sim, também, dar o seu melhor para o outro, né? E se renovar todos os dias. Procurar estar sempre estudando. Sempre que for trabalhar, a pessoa nunca achar que você tem tantos anos de trabalho. Você tem que ser novo todos os dias. Sempre olhar o cliente como se fosse a primeira vez. Mesmo que você tenha 30 anos, 40 anos de conhecimento. E aí a gente já vai para a área da humildade. Você tem que ter humildade para sempre saber que você precisa ter mais conhecimento, adquirir mais conhecimento. Porque eu acho que o profissional que acha que sabe tudo, ele fica ultrapassado. Fica, fica. Temos que estudar sempre, sempre. O tempo todo está sempre antenado, porque é uma profissão que exige muito estar atualizado mesmo. Como todas. Mas o cabeleireiro que a pessoa talvez não sei. Mas eu acho que tem que estudar muito e prestar muita atenção na que a pessoa está falando, no que o cliente está falando. Verdade, Sônia. Para prestar um pouco de serviço. E essa é a dica até que você deixa para os profissionais que têm vontade de ingressar na área. Porque você também é uma mãe, né? Você ajuda muita gente aí a começar na carreira. É verdade. Eu trabalho com muitas jovens, chego aqui recém-formado, sabe tudo. E na verdade, quando a pessoa acha que sabe muito, não sabe. Nós temos que aprender todos os dias. Gente, a gente aprende muito com a Sônia, né? Realmente é muita sabedoria. E eu me sinto honrada, Sônia, de poder estar aqui prestigiando o seu sucesso. Porque chegar aos 19 anos com o Salão Sônia Oliveira realmente é um sucesso. É maravilhoso. Eu fico muito feliz e agradecida de estar aqui nesse momento, podendo prestigiar e ver todo o seu sucesso que você merece, Sônia. Obrigada, Rosana. Muito obrigada. 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 Obrigada.